Olá, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Roberto Tavares, eu sou da cidade de Tantiba, estou regressando na cidade da Rocha, estou desperto, estou aqui na cidade aproximadamente, na cidade de Tantiba, estou a partir dos 3 quilômetros, mas o que é muito interessante é a gente ver o espaço como ele está sendo utilizado, ao ponto, vocês estão vendo uma indústria lá, então aqui é uma cidade que ela tem essa questão rural, industrial e logicamente urbana, eu quero aproveitar também e mandar um grande abraço para o professor Freire, da EPEC Martin Luther King lá de São Paulo, que ele mora aqui nessa cidade, um grande abraço para o senhor e o professor Freire, e vamos lá, continuando a nossa pesquisa de campo autônoma e estar apresentando com esses espaços continuos, como a gente sempre cansa de falar para vocês na sala de aula, as coisas não acontecem por algum acaso, tudo tem um motivo, causa e razão, esse é o meu papel para contribuir na construção do conhecimento de vocês, até mais!